Gente, amiga, bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Dormiram bem essa noite, acordaram cedo? Tem a turminha que tá debaixo das cobertas ainda, né? Debaixo do cobertor. Tem outros que já saíram pra trabalhar. A vida é assim, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua missão, né? A sua função, o seu trabalho. Outros precisam ficar em casa. Ontem, se você nos acompanhou, a gente falou sobre uma parte do livro de Isaías, capítulo 40, e eu usei um versículo, né? Alguns versículos que fazem parte de um hino também. Então eu queria começar o programa de hoje convidando vocês a ouvirem este hino. É antigo, ainda é cantado em algumas comunidades, algumas igrejas, né? Os que confiam no Senhor. Lembram? Vamos ouvir. Letra e música do pastor Osiel Campos de Oliveira Júnior. Estão ouvindo bem, hein? Tá legal? Mais um pedacinho. Tá cantando junto aí? Não tem problema, fica à vontade. É antigo, né? Tá legal? Música Então, isso aqui foi só para a gente relembrar um hino muito gostoso, muito bacana, pelo menos as gerações um pouquinho mais experientes que nem eu, mais ou menos, conheceram muito, cantaram muito, grupos de jovens, de oase, grupo de mulheres, grupo de casais, nos cultos também, então são hinos assim que nos ajudam a enfrentar a vida também. Então, eu gostaria de voltar porque teve uma pessoa que me deu um retorno sobre a palavra de ontem. E eu fico muito feliz quando as pessoas dizem, olha, isso aqui foi significativo, porque eu passei por um momento da minha vida muito difícil e graças à confiança que eu mantive Deus, eu tive forças para enfrentar aquela situação. Creio que todos nós já tivemos alguma coisa assim, não é? Às vezes é uma doença, é um desemprego, é um desentendimento pessoal com alguém, é um problema familiar, é um problema grave, gravíssimo, é um problema talvez menor, mas que incomoda a vida da pessoa. Ninguém de nós está isento disso, ninguém de nós está com uma placa invisível ao redor nos envolvendo, impedindo de sofrermos também situações complicadas e difíceis na vida. Então, hoje aqui eu vou reler essa parte na versão da Bíblia antiga, tá? Antiga não, mais antiga. Aquela tradução João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, né? Então, ali a partir do versículo 28 do capítulo 40 do livro do profeta Isaías, pode ser? Então, lá diz assim, Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças, ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, esta é uma palavra muito especial, né, gente? Muito querida para a nossa vida. Porque, quando nós olhamos para Deus como aquele que nos mantém energizados, fortalecidos, nós recebemos isto como um impulso para a vida. Mas também aqui há um exercício de caminhar junto, há um exercício de confiança, que é a nossa parte. Eu sei, muitas pessoas buscam a Deus, quando assim não há mais nada para buscar, não há onde se segurar, alguns buscam a Deus. Tem gente que até desiste mesmo, mas não é por aí. Então, a nossa fé, gente, não é uma fé abstrata, não é uma fé ilusória, não é uma fé que fica falando de um Deus grandioso, majestoso, que está lá nos confins do universo, distante de nós. Mas é um Deus que está presente. E essa presença de Deus se faz através de seu filho Jesus. Então, isso que é importante. Ao olharmos para Jesus, nós conhecemos a Deus melhor. Jesus disse que Ele e o Pai eram um. Então, essa é a motivação que eu gostaria muito de deixar no dia de hoje para todos nós. Quando nos sentirmos cansados, fatigados, exaustos, lembrem que o Senhor pode nos refazer. Parte física, psíquica, emocional, espiritual, isso é um conjunto, né? É uma unidade, é uma integralidade que não dá para separar. Ah, eu vou cuidar do meu corpo. Eu não tenho como cuidar do corpo sem cuidar da mente, sem cuidar do espírito. É tudo uma integralidade. E isso é que é bonito da nossa vida. Então, tudo de bom que fazemos para o nosso corpo também vai ser bom para o restante. Tudo que é bom que fazemos para a nossa espiritualidade vai ser bom para o restante da nossa vida. E assim por diante. Então, essa comunhão, essa unidade na diversidade das coisas é que nos impulsiona a irmos adiante. Então, busque a Deus. Se você está sem forças, peça para alguém lhe ajudar neste momento da vida. A coisa mais bonita que podemos encontrar é irmãos e irmãs que carregam a gente quando a gente não tem mais forças para ir adiante. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, também este dia entregamos em Tuas mãos. Tu sabes, Pai, como ele será. Cada um de nós terá as suas experiências. Cada um de nós, Pai, terá seus sentimentos. Queremos ter os melhores. Por isso, Pai, também nos ensine a fazer as boas escolhas, as boas opções, aquilo que te agrada, aquilo que edifica, aquilo que promove Jesus, aquilo que dignifica a vida. Vem, Senhor, e setua a nossa luz no dia de hoje em tudo aquilo que vamos fazer, seja em nossa casa, seja fora dela, seja no trabalho ou em outro lugar que devemos estar. Que ali também nos sintamos revigorados, energizados pela Tua ação em nossa vida. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gente, amiga, obrigado pela sua companhia. Fique bem, fique com Deus, e se tudo der certinho, amanhã a gente se encontra aqui de novo. Tá bom? Tchau, tchau.